tá aqui galera, as máquinas, aprendiz, maiado, galera, tá aqui ó, pra quem fala que eu mato galera, se eu quiser se matar, ó, nem um ranhão, ó, ó, nem um ranhão, um macho, isso aqui eu só tava chorando, ó, galera que tá aprendendo, a máquina é isso aqui ó, aqui já é experiente, então deixa ele amarrar, vocês podem ver aí, ó, chorando, aqui ó, chorando, vem chorando, 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 galera, chorando Piscs, piscs, piscs! Piscs, piscs, piscs! Piscs, piscs, piscs! Piscs, 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 piscs! Piscs, 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 piscs! Piscs, 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 piscs! É assim que você não é cachorro, galera, ó! Piscs, 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 piscs! Piscs, 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 piscs! não precisa matar não precisa ir na cachorra não, galera ó amarrado tá lá vamos já trabalhar aí, galera aí ó, a máquina, galera ó lá quer prestar, galera? galera, só de você tá pegando um animal, galera fazendo soltura aí pro seu cachorro correr, galera isso aqui é uma felicidade danada, galera ó lá, ó você não precisa tá matando não não sei que é guardador, galera ó, galera ó, galera aí, ó você é louco que felicidade, cara aí ó eu vou lá ver, galera eu vou levar o maiado na corda pra eu não ficar pra trás ela tá correndo ia lá na arte firme, galera bora, né boa máquina que é a máquina, galera nem me engavar não, mas que é a máquina Deus quiser se Deus quiser vai deixar a filha dele em gol ó galera, ó amarrado tá sujo, hein, cara olha lá, foi soltei, galera vamos ver a bagaceira eu soltei, galera porque o tatu deve tá longe, ó será que vai prestar, galera? me diz aí me diz aí tô aquietada já no mato quietou ó olha lá a cor de novo isso aqui é máquina, galera? chorona tá aqui, ó foi pra você, galera que o tatu já tava longe o mato tava quietão vai fazer um tempão ó, chorona vamos lá, galera vamos lá, galera bora lá, galera mais do coto de novo ó, vem chorando ó, vamos lá, galera, ó soltei o tatu pra uma chorona chorona, bateu legal atrás dele e é de dia não, galera de noite que nós só tá tatu aqui pra assinar cachorro é de dia não é de noite no vajão cachorro bom fica assim, galera tendência não e a máquina chamou ó a máquina quinta equação, galera é pra ter pegado dois, galera mas um espirrou tá corra, galera tá chamando vamos entrar aqui mesmo vamos entrar aqui mesmo se não é da conta galera, quando eu chegar ali eu falo que eu fiz aí, beleza chegando, galera soltei o madão aí pra coelho de novo pro jeito eu acho que eu chamo a namorada, galera e ela aí mesmo, galera chamando legal nessa namorada, galera olha aí, ó lá na namorada a namorada aqui é velha, galera a namorada aqui já esse tatu que eu coloquei umas equenta vezes já aqui, ó ela mesmo ó aí, galera, ó tá aí, ó tacou de novo, menino é isso aí, galera agora eu vou pegar pra casa é isso aí pra você, ó que fala que eu pego o tatu depois que eu paro o vídeo eu mato, beleza? é um moradão nessa, menino escuta escuta que eu tava roncando, galera tá aí, galera mato bateu 4 lá no mato sexto, galera sexto a lua não saiu ainda eu nem sei se hoje a lua sai vamos lá, galera tá chamando bem sexto, galera chamando quero ir embora mas o cachorro não deixa, galera aqui na mata chamando 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 tá correndo, galera tá correndo, galera sei que tava curado tá correndo ó a cor, galera uh chorando tá correndo lá longe tchau, voto pra vocês aí, galera chegando, galera tá chamando demais só que chama, galera é mudo e acho que eu conheço a morada, galera a morada só pelo rumo que eu acho que eu já saio de é aí chamando aí, galera aí, galera desmanteiro sétima coação, galera aí 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 você me quebra, maia falei que era aqui, galera ó no mesmo lugar daquele dia chamou, hein, galera aí ó, você vê eu cavei já aí, ó morada aqui é só pegar isso aí isso aí, galera caçadinha foi essa aí seis equação só com resultado é pra ser dois primeiro tatu com uma da cor eu ia pegar ele só que ela chorando levantou um tatu no caminho aí eu fiquei entertido nela o tatu espirrou mas se eu correr o pau quebrou tá aí a máquina e a filha dele ali vambora, vambora é isso aí, galera uma operação aí do castor solo vamo junto é nóis pra casa agora